Essa questão 9 da URGS, ela não é uma questão difícil, só que a URGS acaba deixando as questões difíceis porque eles não dão o desenho, né? Olha o que ele diz, que tu tem um sistema de massa formado por duas esferas que estão afastadas 0,8 metros uma da outra. A esfera X tem massa 5 e a Y 3, e aí pede a distância do centro da esfera X que está o centro de gravidade do sistema, tu tem que imaginar o desenho. O que eu faria aqui, pra ficar mais fácil, né? Tu pode imaginar o seguinte, ó, tu tem uma esfera X aqui, que ela é maior, né? E tu tem uma esfera Y, e essas esferas estão, sei lá, ligadas por alguma coisa, o exercício não diz isso, mas fica fácil de tu imaginar. Entre elas tem uma barra aqui, aí a massa dessa barra é desprezível. O que é o centro de gravidade? É o lugar, é o ponto que tu coloca o apoio e o sistema fica em equilíbrio. A gente sabe que o centro de gravidade vai ficar sempre mais próximo da que tem mais peso, então seria mais ou menos aqui assim, não seria no meio, né? Tu teria que colocar o apoio aqui, ó, aqui seria o CG. E aí o que eu sei? Que a distância desse centro até aqui é X, que é o que eu quero saber, e a distância daqui até aqui, como a distância total entre elas é 0,8, então essa distância aqui vai ser 0,8 menos X. Tô dando umas falhadas aqui minha caneta. E aí o que que acontece daí, né? Os momentos são iguais, então o que que eu tenho aqui? O peso de X, e aqui eu tenho o peso de Y. Então, o peso de X, que é... Os momentos são iguais, então o momento do X tem que ser igual ao momento do Y. Então, o peso do X, o X é 5, então o peso é 50. 50 vezes X tem que ser igual... O peso do Y é 30, tem que ser igual a 30, que multiplica 0,8 menos X, né? Então, eu vou ter 50X, igual a 30 vezes 0,8, 3 vezes 8, 24, então 24, menos 30X. Então, aqui eu vou ter 80X igual a 24, né? Vai dar que o X é 24 sobre 80, vai dar 12 sobre 40, que vai dar 6 sobre 20, que vai dar 3 sobre 10. Então, 0,3. O centro de gravidade se localiza 0,3 metros da esfera X. Beleza?